Prepare-se para a maior festa do ano! O Carnaval da Prefeitura de Rio Branco está chegando e você não vai querer perder! Rio Branco Líria! Sadição e alegria! De 9 a 13 de fevereiro na Praça da Revolução! Das 5 horas da tarde até as 3 horas da manhã! Com mais de 25 artistas locais, baile infantil, baile da melhoridade, mais de 100 seguranças privadas e atração nacional Vanderlei Andrade! É a Prefeitura de Rio Branco garantindo diversão como antigamente! Obrigado por assistir!